Oi, meninas e meninos, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui ao vlog, né, da produção que eu falei pra vocês do vídeo de ontem. No caso, hoje é terça-feira, né, eu postei um vídeo ontem, segunda-feira que eu tava fazendo esse joguinho aqui. E ele já tá pronto, gente. Como eu falei pra vocês, né, finalizei. Só me arrependi porque eu acabei esquecendo de pôr a linha rosa na flor também, né, feito a flor na cor rosinha bebê. Acabei esquecendo, mas tudo bem, ficou bonito também. Bom, venho mostrar pra vocês aqui o resultado, ó. Ficou muito bonito. Eu não medi ele ainda, ó. Ficou lindo, gente. Ele é um chocolate com rosinha bebê, esse pelo marrom e o mesclado, ó. O mesclado eu fiz o bico, ó, vou colocar bem de pertinho. Ó, a cor está realçando perfeitamente. Essa é a cor desse chocolate, muito bonito, gente. Olha que lindo. O mesclado, ó, vou colocar bem de perto pra ver se realça bem a cor pra vocês. O rosinha bebê, que lindo, gente. E o rosinha bebê, como vocês sabem, ele estava aberto, o chocolate estava fechado, o marrom mesclado estava aberto. Então, no caso aqui, gente, eu abri só o chocolate. E, gente, eu tô mudando muito a forma de como eu estou vendendo meus trabalhos, tá? Uma hora eu venho gravando pra vocês, eu já pensava dessa forma. Em alguns trabalhos eu executava dessa maneira, mas não em todos, tá? Só que eu assisti um vídeo de um canal, acho que é Dani Santos o nome, e eu penso igual a ela. Eu tenho a mesma opinião em questão quando sobra linha. Que nem aqui, eu utilizei o pelo aberto, o marronzinho mesclado aberto, usei bem pouco ele, mas já lucrei numa encomenda anterior. O rosinha aberto, então, eu já ganhei, já lucrei, que nem ela explica lá, e é o que eu penso também, mas acabo não fazendo. E eu vejo a importância da gente estar fazendo. Então, no caso, assim, eu só tenho uma linha aqui que eu abri, que no caso é a chocolate. E as demais estavam abertas, eu já lucrei com ela. Então, eu vou ver certinho quanto eu vou estar vendendo esse jogo. Eu não tô com a fita aqui no momento, mas no final do vídeo eu venho medindo pra vocês certinho. Ou qualquer coisa eu deixo editado aqui, porque eu nem procurei a fita. Mas eu fiz aqui ele com seis flores, ó, ficou um tamanho bom. Não ficou grande, grande, né? Mas ficou num tamanho muito bom. E os tapetinhos eu fiz com três flores. Então, olha bem, gente, maravilhoso ficou. Olha só, tô com a porta fechada. Lindo, gente, já coloquei as pérolas, fiz a flor catavento, ficou linda, linda. E ali, as três flores, as duas das pontas são mescladas, e aqui há chocolate. Por quê? Porque eu fiz as flores igual tá na passadeira. Então, eu fiz a adaptação conforme foi, né? Então, ficou assim, gente. Vocês vão entender aí na hora. E o bico, gente, olha que riqueza esse bico. Maravilhoso, gente, olha. Muito bonito, gente, gostei. Lindo, lindo, lindo. Agora, eu vou mostrar pra vocês os tapetinhos que a gente está fazendo. E aí E aí O bico, gente, olha que riqueza esse bico. A CIDADE NO BRASIL